Abertura Muito que bem Vamos galera Muito que bem Muito que bem E ninguém vai me tirar Muito que bem Nossa pessoa que chique agora Fuck o próprio Com direitos autorais Da Web de Metroluana Que luxo Bem O negócio é o seguinte galera O que eu prometi e prometido não sai caro É isso mesmo É Beijos estreladíssimo Mas olha Com calma Temos o início Meio 1 Meio 2 E final Beijo pra caramba Beijo Beijo para a galera do Facebook Deixa eu pegar aqui galera Só um minutinho Mariana A Mary Não é isso? Mariana Mary Mas Não Uepa Não Uepa Marco Isso Lucas Jade Fernando E para toda a galera Da UNICEF São José dos Campos Não Uepa É UNIFESP Voltando Fernando 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 Fernandos não É um Fernando só Fernando e para toda a galera da UNIFESP Isso São José dos Campos E para toda a galera da UNIFESP E para toda a galera da UNIFESP E para toda a galera da UNIFESP Irã Lopes Derrota Júlio César Badeira É Hilário Júnior Camina Lopes Guilherme Pérez Bruna Mata Idário Duarte Beijos estrelados Beijos estrelados da UNIFESP Diva e Ficula Lulana Mário Machado Oi Mário Mário Machado Fernando Machado Fernando Machado Fernando tá no lucro cara Acho que a gente vai ler aqui Beijos estrelados Beijos estrelados da UNIFESP Diva e Ficula Lulana Raoni Garcia Moisés Maciel Baila 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 Comigo Nossa carinha lembra dessa música Mas é muito bacana Baila Baila E para o seu pai Espera aí Zas Zaslo Laslo Uepa Uepa E para o seu pai Laslo Isso Não dá para falar o sobrenome Kissa Kissa Tare Kissa Tare Uhuuu Bestilados Diva e bestilados da UNIFESP Diva e Ficula Lulana Minha nossa Nilmar Cardoso Nilmar Maria 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 Koffman Nossa que chique Felipe Valerini Valerini Isso Sérgio Lima Irana aí para o meio agora Meio 1 Thierrys Lopes Leandro Correia Icaue Grift Grift É? Beijos estrelados Beijos estrelados da UNIFESP Diva e Ficula Lulana Galera do twitter Dario Dario Isso E Vinicius Farinuk 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 Vestilados Vestilados da UNIFESP Diva e Ficula Lulana Para a galera Deixa eu acontar meu cabelo aqui Para a galera Que me ajudou A divulgar o funk oficial da webdiva Uepa Uepa Rapaz webdia É UNIFESP Webdiva Mas o qual é essa hora? Para Tu não vê não? Galo Frito Agito de Campinas Franca Indaiatuba Itubiara Goiás Piracicaba Pouso Alegre Itumbiara Uepa Intubiara Itumbiara Etumbiara Uepa Itumbiara Itumbiara, Minas Gerais, Goiás, tá difícil, é assim, Piracicaba, Poza Alegre, Minas Gerais, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Americano, Paros, Limeira, Rio das Pedras, é Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, é Rio das Pedras, Bragança Paulista, beijos estrelados, beijos estrelados da Uéber, de Ficula do Lama, o negócio ficou agitado aqui com o agito, muita cansa hora, para o pessoal da Música Show, que é o site, para Vida Ordinária, que é um blog, para Bobagito, que é um blog, e para Vitrola Blog também, beijos estrelados, beijos estrelados da Uéber, de Ficula do Lama, beijos estrelados da Uéber, de Ficula do Lama, meio 2, para TV Brasileira, que é um blog, e para o canal, em especial para o Alanzinho, beijos estrelados, beijos estrelados da Uéber, de Ficula do Lama, para galera, que te ajudou no funk, é, que também me ajudou no funk da Uéber, de Ficula do Lama, Cris Ferreira, Rafael Evita, isso, isso, Priscila Martinez, Jorge Pesolo, 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 de Ficula do Lama, de Ficula do Lama, não confundir Rony com Raoni, que é uma água, gente, está demais aqui, isso porque eu li antes, toda a listinha, calma, hoje não, nada, continuando, Mateu, é isso, Mateu, Lopes, Mário, Mengose, isso, é isso, Mengose, 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 desculpa aí, Mengose, é, Felipe Atero, Hugo Santiago, Bruno Cruz, Mateus Silva, Mariana Oliveira, José Neto, José Neto, é, Jorgin, Jorgin, é, opa, eu não tinha acento, é acento também, Jorgin, Jorgin... Jorgin, Jorgin, não, você não, está sem acento, é com acento, é com acento, Jorgin, é, Jorgin, Ruis, isso, Jorgin, tá, tá foda aqui, né, Jorgin, 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 Tris, Lusso, Mario, Kravitsky É isso? Isso E João Pedro Beijos estrelados Beijos estrelados da UEB Dificula Luana Agora sim, para finalizar os beijos estrelados Eu vou dar um alô aqui Para toda a galera Da Victoria House Brasília Alô galera Da Victoria House Brasília Meus beijos estrelados Beijos estrelados da UEB Dificula Luana E por falar em Brasília Eu não poderia esquecer do Márcio Beijos para você Márcio Beijos estrelados da UEB Dificula Luana Ufa galera Mas isso aqui eu não posso conseguir Já passou os 15 minutos? Não, ainda não Gente, estou tendo que estar calor aqui Estamos em 9 minutos e 10 segundos E 11 segundos, 12 segundos E 13 segundos Quero agradecer realmente Todo o meu coração Por todos vocês terem me ajudado A divulgar o funk da UEB Diva O funk do Teleton Estarem conversando comigo Às vezes eu fico meio que fora de mim Galera, vocês já perceberam Mas aí eu penso, repenso E acabo me desculpando Foi o caso dos meus seguidores do Facebook Do Alanzinho e do Felipe É tesão Desculpe de todo o meu coração Rimou Gente, tudo comigo agora está fora aqui Descelados Descelados Dificula Luana Por agora eu quero fazer um funkzinho Uma festa, uma música, uma coisa assim Mais alguma coisa? Eu não... João, João, eu prometi que no vídeo seguinte você falaria pra caramba Hoje estou... Hoje estou mudo hoje Mudo? Mudo Estou no mute Você está naquele negócio Mudo Cego e surdo Cego e surdo Não vejo, não falo e não escuto Nossa, está bom, Eva Está bom pra mim, né? Não dá calma essa hora Muito é isso, gente Olha, muito obrigada Todo o meu coração mesmo Um beijo extraordinário no coração de vocês E vamos terminar com o funk da UEB Diva Muito que bem Muito que bem Não adianta reclamar Que nem externear Se morra mais algum fim do seu canal Eu vou fechar Uh, eu vou fechar Tchau, galera Cadê o Beste de Lados? Sim, Beste de Lados É o Beste Diva Diva Muito que bem Muito que bem Eu sou da internet E ninguém vai me tirar Opa E ninguém vai me tirar Muito que bem